Pode ter guerra civil nos Estados Unidos. E eles estão obedecendo a ordem, claro, do anticristo. A realidade das almas do purgatório tem sido escondida de nós nas últimas décadas. O livro Tenhamos Compaixão das Almas do Purgatório nos traz justamente a realidade das almas do purgatório diversas aparições, graças espetaculares que muitos devotos das almas do purgatório já receberam. O livro está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br Torne-se devoto das almas do purgatório e receba também grandes graças na sua vida. E a gente sabe que é assim, se o lado A ganhar, o B não aceita e pode ter guerra civil nos Estados Unidos. Se o lado B ganhar, o A não aceita e também pode ter guerra civil nos Estados Unidos, dos dois lados. Ou porque os cidadãos saem para a rua defendendo lá o seu candidato, que foi roubado. Ou porque os blackbusters lá, sei lá como é que eles chamam, saem lá para brigar também, como já fizeram uma vez, ou duas, ou algumas. Enfim, é assim, palco para ter o caos social. E a gente fica imaginando assim, por que é que o Irã e Israel estão esperando para continuar se atacando depois da eleição dos Estados Unidos? Você vê como tudo está interligado. E eles estão obedecendo a ordem, claro, do anticristo. Porque tem uma ordem maior aí, tem alguém maior mandando e é o anticristo. Justamente faça agora, agora pode, agora não pode, espere mais um pouco. Essa é a norma para ter o poder. Se você fizer errado, fora do riscado, vai ser riscado fora. Então, meus irmãos, eu não vou dizer para vocês que a Terceira Guerra Mundial começa agora, na semana que vem. Mas que a possibilidade de estar muito mais perto do que esse mundo imagina está, está. E aí é assim, olha, começa a Guerra Civil nos Estados Unidos, coisas para acontecer. Guerra Civil nos Estados Unidos por caos de eleição. Nós temos lá a Europa com aquele monte de imigrantes, lá no meio deles os infiltrados para começar a balbúrdia e guerras, então, localizadas também. Nós temos a Rússia atacando a Ucrânia o suficiente para envolver a OTAN, que envolve o mundo inteiro da guerra. Os participantes da OTAN, os países mais ricos, etc., influentes. E nós temos aí também a guerra agora de Israel contra ali o mundo islâmico, contra aquele pedaço todo ali. Ataca um atrás do Hamas e eles estão atacando todo mundo. Então, pronto, a gente está prontinho para ter guerra civil em tudo quanto é lugar e Terceira Guerra Mundial também. Você pensa nos expedicionais brasileiros indo para a Itália lutar na Segunda Guerra Mundial. De repente, não é. De repente, a Terceira Guerra Mundial é um modelo diferente. Tem guerra no mundo inteiro. Alguns países contra outros e alguns povos entre si lutando também. E deu guerra no mundo inteiro. Caos no mundo inteiro. É preciso ter caos para que o anticristo apareça. E calma aí, gente, eu vou resolver. Calma, só basta vocês se prostrarem diante de mim. Eu já estou resolvendo. Ajoelhe-se. Basta só isso. Aí, ele aparece como o salvador do mundo. Isso com doenças, com pestes, com um monte de cataclismas. Ele aparece aí como o salvador do mundo no céu. Nem sabendo se é ele mesmo, se é um holograma. Porque do jeito que tem inteligência artificial hoje e recursos tecnológicos, você nem vai saber. Mas vai passar na televisão, na internet. Vai ter também, se você tiver internet nessa altura. Ainda vai ter nessa altura. Pois é que não vai ter mais. Mas nessa altura ainda tem. E simplesmente, pronto, é isso. Olha só como está o panorama aí, certinho. Está assim, o pano de fundo desenhado para isso daqui de uma hora, para outro explodir. Aqui no Brasil também, guerra civil. O outro já falou que vai ser candidato a presidente, mesmo estando impedido. E as fronteiras do Brasil também, todas aí ameaçadas. Um monte de países. Aquela cidade era minha. Tomaram, nossa, no século XVI. Ah, não. Que absurdo. Mas coisa louca, sim. Certo? Daqui a pouco, a Estado entrando contra o Estado também. A Minas pode brigar com a Bahia. Porque Minas comprou, chamada uma estrada, que sai daqui, liga a gente até o mar, Porto de Areia. Tem até uma música do Milton Nascimento que fala Porto de Areia. Se você for precisar de internet, você vai achar. Queremos a nossa estrada real de volta, que foi comprada lá com o Dom Pedro, foi nos dada e nós queremos. A coisa mais fácil que tem, inventar qualquer coisinha para dar briga entre os Estados. Gente, barrilzinho de pólvora, presta a explodir. Basta só a faísca. Só acender o esquerdo. Só a faísca do esquerdo, já, bum, começa tudo. Rezar bastante, confiar bastante no Senhor. Pode ser agora, pode ser daqui a um tempo. Nós não sabemos quando. Só o Senhor sabe os tempos e momentos. O Vado seja nosso, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco. Todos os dias, às 18 horas, nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo, nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours, 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 a paróquia Sagrada Fast Tours.